E aí galera, vamos que vamos, vamos para mais um vídeo, vamos que vamos Não pode parar, dá um abraço para o Matiasa aí, Matiasa aquele máquina de vídeo 70 por hora? Meu Deus, calma Nelzinha, calma, calma filha Ih, bagulho anda filha, 70 por hora, uma cidade, vamos para pegar buraco Rapaz, 80 por hora, ai meu Deus do céu Vamos lá na casa do parceiro ali, meu pai comprou um presente para ele Eu vou levar para ele o presente O senhor acha a casa dele, né? Nunca fui na casa dele aqui Né galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, como vocês estão, tudo de boa? Tudo de boa isso mesmo Quem puder deixar o joinha, se não for inscrito, inscrever no nosso canal, beleza? Vamos que vamos Vamos com a nossa Nelzinha aqui, e a Marranel 125 cilindradas Ano 2020 Estamos no final de 2022 Matias com dois anos aí já Nunca deu nada Isso que eu troco óleo a cada 3 mil, hein, mano Uso óleo Yamalube Scooter 10W 40 Troca cada 3 mil Agora Vou esperar bater, tá com 34.696 aqui ó Quando der 35 eu vou trocar Eu não sei se bateu 3 mil Ou bateu uns 2 mil e pouquinho Mas eu acho que eu vou diminuir um pouco só De 3 mil Vou ver se eu diminuo por uns 2 mil Na minha Titãzinha Eu fiz o motor dela O mecânico falou pra mim colocar O 1030, né? Semisintético também, né? O 1040 é semisintético O 1030 é semisintético, né? O 1030 é os caras da Da Honda que usa, né? Caramba, tocando iFood aqui, mano Nossa, que loucura Tinha o bagulho ligado Não dá pra ir, né? Então, galera, que eu tava falando pra vocês de Recusar, mano, felizmente Vou falar pra vocês esse negócio de Do óleo, né? Então, trocando aí cada 3 mil 35 mil rodadas da moto, né? E eu vou Não, salve pro Nicolas aí, ó Uma mensagem aqui E eu vou Tô começando a trocar com 2 mil Da Titãzinha, como eu falei pra vocês Fiz o motor Então eu trocava Troca com 2 mil Né? Se tem uns caras que trocam de mil em mil Né? Tá bom, né? Trocar de mil em mil Tá bom, né? Mas eu vou trocar de 2 mil Eu troco com 2 mil na Titãzinha Titãzinha é 2006 ainda, hein? Varetada O bagulho não abaixa óleo Nada Tá filé a motinha Até o parceiro que ele falou Que ele Usa o 1040 também E troca de mil em mil Tá bom também, ó Tem muitos caras que eu conheço Que pegam a moto zera Os caras não esperam a revisão, não Aí de quanto que a revisão A cada 3 mil Né? Cada vez que você for na revisão Os caras vão trocar o óleo Da sua moto, né? Aí os caras não esperam Ir na revisão pra trocar o óleo Eles já vão trocar de mil em mil Em casa mesmo Esse 1040 aí Tem um parceiro do clube da Burgman Né? O canal dele é clube da Burgminha Eu vi ele falando lá no canal dele Que ele troca de... Ele usa o 1040 Ele usa o 1040 na Burgminha dele Falou que ele percebeu que fica melhor Quando eu tive a minha Burgminha Eu usava o 2050 É um óleo mais grosso, né? Aí ele falou que ele usa o 1040 O meu mecânico falou que não é bom Você ficar trocando, né? Você usa um óleo Aí você pegar e... E ficar usando um outro Ele falou que... A carcaça do... Do motor fica muito suja Sabe aquele encardido que fica? Ele falou que geralmente fica sem encardido É por causa que o cara fica trocando um óleo Assim, trocando... Colocando um óleo diferente Ao invés de manter um óleo só Ele fica mudando Então é isso aí, galera Foi mais um vídeo aí Comentando mais ou menos Um conhecimento que eu tenho aí com vocês aí Até o próximo vídeozão, beleza? Vou na casa um parceiro aqui Tem um presente aqui Meu pai comprou pra ele Ou isso eu deixo pra ele aqui Eu nunca vi na casa dele aqui Ele tem um lava rápido Eu acho que é essa rua, com certeza não Eu acho que é assim E aí 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 Acho que é aqui ó Falou galera Tá fazendo um videozão hein Fui